A grande questão agora é que já passado o período de eleição, o susto que muitos tomaram, a grande questão agora é saber qual será o valor do novo salário mínimo, valor das aposentadorias já para aplicação agora em 2023, uma vez que a lei orçamentária já foi apresentada. Como que vai ficar a situação dos aposentados, dos trabalhadores? É essa matéria que eu trago para vocês a partir aqui do UOL Notícias e eu trouxe para trazer uma explicação melhor para vocês sobre essa nova projeção, uma vez que agora o próximo presidente da República oficialmente eleito é Luiz Inácio Lula da Silva e também o ministro Paulo Guedes deixa ali o seu posto de ministro e provavelmente um novo ministro irá assumir. Será que tem recursos para um aumento real do salário mínimo? É isso que eu vou falar com vocês agora, vem comigo. Aqui na matéria publicada no UOL Economia, com Lula, o que esperar para o Auxílio Brasil, salário mínimo e gasolina. Então ele trouxe uma série de fatores aqui que poderia ser discutido com o presidenciável Lula. Então ele traz aqui para o brasileiro a forma que o Lula tem divisão de vários assuntos. Os que nos interessam aqui para o vídeo, salário mínimo e aposentadorias. São esses os temas que eu vou tratar com você nesse vídeo. Então vem comigo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prometeu muitas melhorias na economia, mas deve enfrentar um cenário desfavorável, dizem especialistas ouvidos pela UOL. As perspectivas para o próximo ano apontam para a inflação global, em alta e pouco espaço no orçamento para investir em políticas públicas, que estimulem a criação de empregos e aumento de renda das famílias. Durante a campanha, Lula se comprometeu a manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, a promover outras ações de transferência de renda que foram reduzidas ao longo da gestão Jair Bolsonaro. Também falou em retomar a política de desvalorização do salário mínimo. O problema, dizem os economistas, é o quanto essas promessas vão custar e os desafios que vão gerar em termos orçamentais. É lógico que para toda contrapartida tem um custo. Dinheiro, a gente sabe que o Brasil tem, mas tem que ter um controle dos custos. A gente está ciente que a gente vai passar por um momento difícil, alta do combustível, alta inflacionária. Isso não é uma coisa que seria de Bolsonaro ou de Lula, não é global. E aí vai depender da competência de quem ganhou para mostrar como ele vai gerir essas ingerências do plano global. Olha só, com relação ao salário mínimo, esse trecho aqui é interessante e é o que eu vou trazer aqui para você agora. Salário mínimo. A promessa é de que o salário mínimo volte a ter um aumento real, isto é, acima da inflação. O senador eleito, Welton Dias, que é um dos coordenadores da campanha de Lula, disse que a nova regra de correção deve considerar o crescimento médio do PIB, que é o produto interno bruto, dos cinco anos anteriores, podendo chegar a 2% em 2023. Os analistas dizem que não está claro de onde sairá o dinheiro para bancar esse aumento, exceto pelo fim da regra do teto de gastos, tá bom? Então, com relação ao valor do salário mínimo, a projeção que está prevista para o Lula, é seguir o PIB e não mais só a inflação e ainda, se necessário for, uma projeção de 2% aí sobre o aumento do salário mínimo, que a cada ano aumenta o poder de compra do brasileiro. Mas ele fala mais ainda sobre aposentadorias. Sobre aposentadoria, Lula prometeu criar o Ministério da Previdência. Diga-se aqui de passagem que seria o desmembramento. Hoje já existe o Ministério do Trabalho e Previdência, inclusive, hoje o ministro é conhecido nosso. Então, a ideia seria o desmembramento, Ministério do Trabalho e Ministério do Trabalho, Ministério da Economia separado. Os críticos aqui dizem que são mais gastos, tá? Outros dizem que vai especializar e deixar uma pessoa preparada para cada um dos assuntos. Uma vez que trabalho é uma coisa, aposentadoria, previdência é outra. E eu concordo com ele, tá? No caso de aposentadoria, ele prevê criar o Ministério da Previdência e reajustar o salário mínimo acima da inflação, o que impacta diretamente nas aposentadorias e pensões. Assim, os economistas dizem que o tema depende da política definida para a nova regra fiscal e para o salário mínimo, que afeta os valores e pressiona o orçamento. E promessa de campanha do Lula é não deixar desindexar os salários dos aposentados. Então, se havia um risco quanto a esse tema com a designação de Guedes, já com o Lula essa promessa não existe, tá bom? Então, pessoal, quem gostou da informação, peço a você que compartilhe, mande para mais pessoas e a gente vai continuar trazendo conteúdo aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.